Olha só, Mato Grosso do Sul tem um título inédito após conquistar o primeiro lugar nacional no Festival SESI de Robótica em São Paulo. Mais informações com Gerson Assofi. Muito bom dia Israel e eu venho trazer uma notícia boa, viu? Pela primeira vez uma equipe sul-matogrossense fica em primeiro lugar nacional no Festival SESI de Robótica. O feito foi realizado pela equipe Megamentes da Escola SESI de Dourados. A equipe faturou troféu na categoria Design de Robô da modalidade First Lego League. A premiação foi entregue ontem no domingo no pavilhão da Bienal em São Paulo durante a cerimônia de encerramento do festival. E a equipe Megamentes é formada apenas por meninas. As alunas são a Alice Rui Tavares, Ana Almeida, Júlia Osório, Maria Eduarda da Silva e Maria Eduarda Santos. Elas se destacaram em um evento que também de forma inédita contou com a maioria da participação feminina. Entre os mais de 1.200 alunos inscritos de todo o Brasil, representando um total de 53% dos participantes. O feito foi inédito e felizmente as integrantes do Megamentes não foram as únicas sul-matogrossenses que fizeram bonito por lá. Na modalidade First Tech Challenge, outra equipe formada só por meninas aqui do estado também subiu ao pódio. A Just Girls, da Escola SESI de Aparecida do Tabuado, recebeu o prêmio de segundo lugar na categoria técnica Prêmio dos Juízes. Essa é uma premiação oferecida às equipes que se esforçaram ou que tiveram um desempenho e merecem reconhecimento. É com vocês, Rael! A Just Girls, da Escola SESI de Aparecida do Tabuado, recebeu o prêmio de segundo lugar na categoria técnica Prêmio dos Juízes. A Just Girls, da Escola SESI de Aparecida do Tabuado, recebeu o prêmio de segundo lugar na categoria técnica Prêmio dos Juízes.